Você que chegou agora, queria tanto te dizer, te pedir para se inscrever e deixar o like para mim poder comprar o leite do bebê. É triste. Eu quero que você vá dar o seu fedendo, mano. É, cantar as empadonhas é boa. O homem sempre é fudido, mano. Falar que a mulher é isso, a mulher é aquilo, pá, não sei o que, dizer eles iguais. Mas olha só, mano, o que faz com o homem... Olha lá, bota o homem, sei lá, a mulher não quer, ela balança a cabeça, não quer. Ainda vem uma desgraça de um pombo, filha da puta, e caga na cabeça do cara, mano. Isso aí, mano, isso é maldade com nós, mano. Uma qualidade dos homens de Terezinha. Os caras são beijadores de primeiro, porra. Esse aqui é bem estranho, tá? Esse aqui dá uma ré no quibe, tá? Mais uma qualidade. Nós somos tudo doentes da cabeça, caralho. É, isso aí eu concordo. E aqui no meu lado esquerdo, eles, lindos, beijoqueiros e doentaços os rapazes. Ó, toma. Tá boa. Tá bom, mas é, mano, tem que rezar, filho. Que isso? Não tem muito o que fazer. Fala uma qualidade das moças do Piauí. A gente é muito fiel, diferente dos homens. As moças e os moços, aqui no estado, são pessoas fiéis? Quem não é, já foi curto. Até ficante, ó. Enfia a chica. Verdade. Com amiga e amiga. Eu já vi caso. Isso foi específico demais. Tá tudo bem? Fala uma característica das moças. Até ficante. Não quer namorar? Ficante? Ficante? Ficante tem que comer todo mundo mesmo. Todas cheirosas, maravilhosas. E do meu lado direito elas. Belas, cheirosas, fiéis e maravilhosas. As meninas. Seu nome? Clara. Você tá de cosplay do quê? Dinobu. Tá. Nunca nem vi. Nem eu. Ele já veio vindo. Pode? Pode? Porra, depois já tá no meio do... Posso? Gostou dela? Ah, foi. Ficante. Caralho, mano. Aí é foda, viu? Mas nem volou nada. Você já quer expulsar ele? É. Como é seu nome mesmo? Clara. Caralho. Alô, 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 alô. Mas nem volou nada. Você já quer expulsar ele? É. Como é seu nome? Olha lá. Olha ele limpando a boca. Achando que vai beijar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É a idade que você tá esquecendo, né? Segundo que ele já tá numa outra fase da vida, né? Aliás, ele já passou pelo menos umas seis fases dela. E o seu nome? Ícaro. Ícaro. Você namora atualmente? Não. Fiquei com uma menina, mas essa menina meio que não queria eu. Eu ia encontrar ela hoje aqui, pra falar pessoalmente com ela. Bloqueou eu. Caralho, mano. Ele parece, sabe com quem? Vocês vão me confundar comigo. Ele parece com aquele confuso sobrinho, viado. Mano, muito igual, fala igualzinho o confuso sobrinho, mano. Pô, gente, o que é isso? Eu já fui corno mesmo. É porque eu sou corno, Márcio. O que você tá tirando a lua? Um presente que eu vou dar mesmo se eu for rejeitado. Ah, você tá tirando o anel também? Era pra dar pra a garota cantada mesmo. E aí você vai dar pra quem? Caralho, dó, mano. Ó, agora eu tô começando a ficar com dó dele, mano. Tô começando a ficar com dó dele. Parece que ele não conhece a vida amorosa, tá ligado? Cara, ele parece com o Noda mesmo, viado. Bom, você tá preparado pra cantada? Sim. Então, falando em alto e bom som, passa a cantada. Ah, a Lino, a Lino é o meu nome. Pode tirar o ar aqui e coloca o Lino, Lindo. Não, eu tô com dó dele mais, não, mano. Eu não tô com dó dele. Ô, caralho, mano. Mas que desgra... Mano, que desgraça esse cara fez aqui, viado. Vai tomar no seu... Eu não entendi nada. Nem eu. Nem eu. Peraí, peraí. Não é pra você se chamar de lindo. É, ela que é lindo. Eu virei homem agora. É linda. Ou é essa mesmo. Ai, mano. Que dor nas costas, viado. Que desgraça. Você aceita o anel? Então, é porque eu não entendi muito bem o que ele falou. Na verdade, eu queria que era ele. Caralho, ó dó, mano. Ó dó, viado. Mano, a tal... Ai, mano. A tal da mulher, ela arregaça o coração do homem, velho. Ela pega o coração do homem, ela esmaga com as próprias mãos. É o que ela faz com o cara, velho. Vou falar, ó dó, velho. É a cara do cara, viado. Infelizmente, a cantada não deu certo. Mas eu prometi o anel, eu sou fiel. Um abraço. Lindo, cara. Quem que você queria? O Drake. Drake? De Tokyo Revenge. Caralho, ela... Talarico! Talarico! Ela que tá querendo, mas você vai talaricar? Rapaz, se ela quer, eu quero. Ai! Malanico, safado! Maluco, eu vi de longe. Eu vim do Rio de Janeiro, pô. Mentiroso. Que que foi? Volta pro Rio, mano. Volta pro Rio. Você gostaria de experimentar um carioca? Sim. Você vai passar a cantada nele, então, tudo bem? Olhando pros olhos do amor da sua vida, passa a sua cantada. Você sabe a diferença entre energético e chá? Não. Energético é o que me deixa ligado a você, chá. É o que eu quero te dar. Puta que pariu, mano. Ela já quer dar o... Ela já quer dar o perseguido pra ele. Meu Deus. Esse cara vai foder. Ele vai foder hoje. Puta que pariu. Ela... Que que você achou? Uma cantada muito foda, mano. Cês... Mano, agora tinha que pegar o anel do cara e dar pra ele, mano. Que o cara deu pra ela, mano. Pra ficar pior ainda pro doidinho aqui, ó. Do cabelo laranja. Gostaram da cantada do chá? Vamos atualizar esse selinho de Fortaleza. Ó! Ela... Ela... Ela já tá querendo tudo. Esse selinho de Fortaleza quer dar um chá. Tá, então, agora... O selinho de... Olha a boca dela. Olha o que ela faz lá. Você quer lá, então, agora... O selinho de Terezina. Sim. Como é o selinho de Terezina? Mostra pra gente. Prontando a minha casa, eu vou te dar o chá beitado. Gostou do beijo? Cara, adorei pra caralho. Eu queria de novo, ó. É... Esse cara é meio doente. Ele deve estar meio afogado, então... Você quer de novo também? Pode ser, né? Zero a dez. Qual a nota do beijo dele? Oito e meio. Cara, oito e meio. Ah, não, mano. Ó, na moral, vou falar pra você. Pera atenção. A menina escolhe o cara, certo? Eu quero aquele cara ali. Ou seja, ela tá chonada num cara. Se o cara dá um beijo e a menina não dá de zero a dez, ela não dá a nota máxima, é porque ela não gostou. Ela deu oito e meio. Ele perguntou, você quer de novo também? Ela pode ser, né? Já não quer. Qual a nota do beijo dele? Oito e meio. É porque ela não gostou do beijo. Ela não gostou do beijo. Só que não quer falar porque foi ela que chamou o cara, né, tropa? Então... Não se preocupa não, eu tava só aquecendo. Tá bom, depois vocês marcam de dar outro e tudo mais, beleza? Como é seu nome? Teixeira. E seu nome? Luísa. Oxe, o nome desse cara... Como é seu nome? Teixeira. Ó, o cara é Teixeira, é daqui também, ó. Nome? Luísa. O que é esse brinco aí, Teixeira? É, joinha mesmo. Qual? Naruto. Demenslayer. Hoje ele tava lá e me perguntou assim... Ah, esse brinco aqui é da Akatsuki, né? Aí eu falei assim... Ah, não, cara. Então eu nunca vou ser o Narito? Mesmo ele... Não, Narito. Você ainda... Eu amo ele, cara. Vocês conheceram onde? A primeira vez que eu vi ele, na verdade, ele tava com a ex-namorada dele. É, da lariquinha. Quando você terminou o namoro? O mesmo dia que eu vi ela pela primeira vez. Olha, mentira, sério. Que bicho, mentira. Você é um puta de um safado. Vocês estão num relacionamento aberto ou só ficam de vez em quando? Tá ficando. Ou seja, você pode ficar com outras. Vai ter que pedir agora, você fodeu, mano. Mano, você fodeu, vai ter que pedir agora. E aí, cara? Então, eu ia pedir ela hoje. Cara, mal que ele é mentiroso, só que ele sai de todas as tretas que bota ele aí, tá ligado? De chorar. Eu nem tava imaginando, ele não falou nada pra mim. Eu tô tremendo. É seu momento, vai. Eu queria saber se você está disposta para namorar comigo e viver a vida... Está disposta para namorar comigo? Que desgraça é essa? Toda feliz comigo. Ó, e viver a vida toda feliz comigo, mano. Caralho, mano. Será? É claro que eu aceito, porra. Caralho, que porra de resposta dessa? É claro que eu aceito, seu porra. Claro, sua desgraça, que eu aceito, seu merda do caralho. Eu aceito, porra. Que resposta violenta da peste, porra. Ah, legal, você vai colocar um colar no anel dela. Olha o tamanho desse anel, velho. O anel dele é grande? Gigante. Temos uma informação importante aqui. O que você estava chamando ali? O meu sobrinho acabou de me mandar uma mensagem aqui, falando que não podia ser ele, porque ele tem namorada. Vamos ver essa situação aqui. Oxi. Quero matar você. Calma, pode ser fake news. Você tem namorada? Vou até agora. É, ele é bom. Ele é bom para escapar. Ele é um cara espertinho. Então sumi ela, vai. Eita, peste. Falou em nada. Ele está achando que essa mensagem aí é porque a maioria das pessoas que conhecem a gente acham que a gente já é namorada. Aí eu acho que é isso. Ah, confundiu você com você mesma, né? Ah, deve ser. Parabéns. Temos uma corna na casa. Pode dar uma cantada para ela? Pode. Ela pode dar uma cantada para ela? Oxi. Eu não sou Van Gogh, mano. Mano, se não tiver um beijo feminino hoje nessa desgraça, eu vou ficar puto. Mas eu posso te mostrar o que é uma noite estrelada. Eu achei muito boa. Para mim, merece um selinho. O que você achou dessa cantada? Fiquei curioso para conhecer a noite estrelada. Eita, peste, bicho. Essa cantada merece um selinho? Merece. É disso! Eita, porra! Toma essa linguinha! Como é seu nome? Moisés, mais conhecido como Luva de Pedreiro, graças a Deus. Ó, o Lu. O melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Você podia emprestar sua luva para ele, por favor? Você conhece o Luva de Pedreiro? Não. Essa mulher é com fenômeno. Ela não está no mundo do futebol. Acontece. Você conhece... Porra, viado. Você pode estar dentro de um... Você pode estar dentro de uma caixa. Desde quando você nasceu que você conhece o Luva de Pedreiro. Não tem como não, viado. Filme? Conheço. Você gostou do filme? Não, não. É, gostei. Você tem medo de filme de terror? Não. Cagão. Qual o filme que você mais sentiu medo na vida? 20 a cor, esse infelizmente. Ó, caralho, mano. Você tem medo de filme de terror? Eu adoro filme de terror. Fudeu. Não vai ter como fuder assistindo filme. Receba, caralho! Abre o barulho e passa a sua cantada. Aí, por fora. Você passa a sua cantada. Gata, com esse seu cosplay, te achei o meu, Serelepe. Quer dar uma volta de jegue? Cara, ele inventou essa agora, menino. O que você achou dessa cantada Serelepe? Sinceramente, gostei não. Eu tô até cansado de chorar. Eu cansei de chorar, não vou mentir. Você acha que ele merece um selinho? Só um beijo na bochecha. Não, não. Eu não deixava beijar minha bochecha. É, segura. Dá um abraço na menina. Nem o beijo teve. Mano, pelo amor de Deus, mano. Homens, se valorizem mais, galera. Pelo amor de Deus. Se valorizem. Você tá no lugar onde é pra beijar na boca. Se a mulher vem cananhar a bochecha, um abraço. Mano, vai dar abraço num capeta. Não em mim, desgraça. Sai, demônio. Como é seu nome? Peter Parker. O que é seu nome? Gael. Como é o nome dela? Não vi, não. Gael. Gael é o nome de homem, né, não? Você é o Homem-Aranha? Eu achei que ele fosse o Gael. Não! É unissex. Foi mal, foi mal, foi mal. Erro meu, erro meu. Começão, velho. O que você achou da Gael? Sem palavras. Não dá pra descrever, não. O que você achou do Peter Parker? Eu não sei, eu não vi o rostei. Eu vou passar a cantada e perguntar se você quer que eu tire a máscara. Já avisei que vai dar merda isso. Então vai. Passa. Mano, dá pra ver que esse cara, ele é fraco de feição, já. Mano, sabe aquela voz que já te mostra a pessoa? Mano, você escuta a voz da pessoa e você já faz um perfil dela todinho. Essa voz, tá ligado? Essa voz é de um cara estragado na beleza. Mas vamos ver. Gata, todo mundo tem pelo menos um dom. O meu é de saber o tipo sanguíneo da pessoa. E com certeza o seu é a mais. A mais gostosa e mais bonita desse evento. Eita, pô. Ô, Peter Parker, você é foda, ô Maranha? Tira a máscara pra ganhar pelo menos um selinho. Tira. A chá, Peter Parker. Legal, um cara qualquer. Que que você tava comemorando? É, até que não. Porque assim, mano. Tá, vamos lá. Vamos lá. Não é aquelas belezas encantadoras do mundo, tá? Mas também não é aquele trem que eu achei que era. Entendeu? Dá, é, dá. Dá pra dar um selinho. Porque assim, ela falou que já ia dar o selinho. Então, porra, qualquer desgraça que vim, tá bom. Que não seja o demônio. Que ele é muito bonito, eu achei bonito. Sério? Achei. Essas mulheres tão tudo cegas. Será que meu gosto é ruim ou o quê? Não, tô falando nada. O gosto dela é ruim mesmo. Dá pra beijar. Então, vai lá. Peter Parker beijoqueiro da Berte. Eita, os três da maranha. Eita, o maranha ruim da Berte. É só bagunça. Faz um meme, vem cá. Que cidade foda, velho. Que cidade foda. Como é seu nome? Isabelle. Samara? Isabelle. Isabelle. Nossa, nada. Ele me falou que ia ter esse cantaz enfadão, se eu queria apresentar com ele. Mas é lá em Teresina, pô. Só quando foi de São Paulo, opa, que perto de onde eu moro. Como é seu nome? Vinícius. Você é BV? Sou. Mentira. Isabelle, você é BV? Sou. Eu sou BV. O que você achou da moça? Bonito. Caralho. Bonito. Quer passar a cantada? Passo. Eu passo aí. Conhece Shakespeare? Sim. Se por te beijar significassem ao inferno, assim eu faria. Porque poderia me gabar os demônios de que já estive no paraíso sem mesmo estar lá. Caralho, mano. Você é foda, moleque. Que eu achei que essa cantada ia ser uma merda. Mas você é foda. Ele é foda. A mão da punheta é a mesma da poesia. Ambas me levam ao gozo. Uma traz a língua a alma, a outra ao corpo. O que você achou da cantada do Shakespeare? Eu achei assim muito enfeitado. Eu achei que não... Caralho, que mulher porra, filha. Vai te ir pra desgraça. Vai te ir pra porra. Caralho, você é um fenômeno, porra. Do mundo, caralho. Esse moleque é um fenômeno. Vocês são muito loucos aqui, né? Caralho, que loucura da porra, viado. Cara, me fez bonito. Ele chegou e engoliu a menina do nada. A menina sumiu, velho. Entre os braços dele, cara. Vem mais de 200 quilômetros. É o próximo ao estrago da vida. Olha, mano. Obrigado pelo carinho. Vai sair no vidião, beleza? Foi muito bom, velho. Ninguém nem viu a porra da foto, mano. Galera, é o seguinte. Quem faz foto aí? Pelo amor de Deus. Eu recebi... Eu sei o que as pessoas fazem por carinho e tal. Mas, porra, vamos lá. Eu recebi uma foto minha da minha mulher e do meu filho. De uma foto que eu tenho no Instagram. Mano, mas que foto feia. Da desgraça! A foto mais horrível do mundo. Mano, sinceramente. Eu vou falar pra vocês. É que eu não achei o dono dessa foto. Fala, irmão. Você desenha mal pra caralho. Você... Mano, antes... Continue treinando, tá? Não desista dos seus sonhos. Ninguém pode desistir. Continue treinando. Quando você estiver bom, aí você faz outro e me mostra. Mas que desenho... Deixa eu mostrar. Eu acho que eu tenho aqui. Pera aí. Eu não sei, mano. Eu não sei quem fez, viado. Mas quem fez vai ver, mano. Puta, que desenho feio da desviado. Que desenho feio do caralho, mano. Mano, desenho é muito feio. Não tem como. Mano, eu sou sincero, porra. Na moral mesmo. Quer fazer uma parada legal pra algum ídolo seu? Pô, faz um trem bem feito, porra. Agora, olha isso aqui, mano. Ó, meu filho deficiente. E minha mulher deficiente. Nós todo mundo deficiente, menino. O meu até que não ficou tão ruim, não. Tão ruim, não. Agora vai pro meu filho, menino. Olha isso. Ave Maria. Olha esse menino. Ó minha mulher. Parece que tomou pancada por cima da orelha, menino. Então assim, velho. Não tem pra onde correr, viado. Não tem pra onde correr, viado. Não tem como. Não tem como falar, porra. Esse desenho ficou foda, tá ligado? Não tem como, porra. Desenho ficou estranho. Ficou estranho. Não tem pra onde correr aqui. Mas mesmo assim, mano. Se você estiver vendo, eu agradeço pela, né? Pela... Pelo carinho, né? Não pelo desenho, mas pelo carinho. Eu agradeço, mano. Você é foda, desgraça. Mas seu desenho é feio pra porra. Vai tomar no cu, mano. O que é o seu nome? Moisés. Moisés. Não consegue, né? Quando foi o último beijo que você deu na boca? Nunca nem beijei. Qual a sua idade, Moisés? 18. 18 anos. Ainda é bebê. É triste, eu sei. Eu tenho vergonha de falar isso. Você pelo menos já tentou conquistar uma menina e tudo mais? Ou, por timidez, você nunca nem chegou a tentar? Jamais deu bom, não. O que ela te respondeu? Caralho, até mó feio, ó. Parece um peixe. Vai falar que você não tem um amigo que é parecido com ele. Como é seu nome? Yasmin. Você gostou da moça? Sei. Cabelo cach... Mano, esse cara aí, viado. Esse cara poderia ser a mulher mais feia do mundo. Do mundo. Ele tinha que gostar. Não tinha bom de correr. Tiada, adoro. Você sabe o cosplay dela? Sendo sincero, não. E a menina é bonita ainda, pô. Rintossaco. Não entendi. Rintossaco. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Rintossaco. Lembrou mentira. Olhando pra moça, passa a sua cantada. Existem... Existem coisas... Pude, grito. Se solta, mano. Quer que eu vá sua massagem pra você relaxar? Se solta, vai. Existem coisas extraordinárias no universo. Cara, o cara tá conseguindo nem falar, viado. Puta que... Ele não tá conseguindo nem falar, mano. Se solta, vai. Existem coisas extraordinárias no universo. E coisas de beleza imensurável. Só que nenhuma vai ser tão bela quanto você. Oh! Ela vai falar, eu gostei, mano. Eu não quero beijar ele, não. Romântico. O que você achou? Foi fofo. Merece um selinho? Ela riu, mano. Ela vai querer, mano. Cara, ela vai dar um selinho nele, mano. Esse cara ganhou a noite, viu? Se não aconteceu, meu Deus do céu. Ela... Mano. Tá emocionado? Muito. Valeu! A primeira... Olha isso. Olha o dó, gente. Beijando... Beijando na boca! Você vai ter gravado, viu? E aí? Rapaz, me sinto no céu. Olha. Beijo na alta. Beijo na alta. O que você tá sentindo? Muito feliz. Muito feliz. Eu fiquei no sonho, viu? Você não quer nem dar mais um selinho mais linguinha assim? Tá bom, vai, vai. Caralho, ela vai... Mano, essa menina, ela é um anjo. Ela veio do céu. Ela é um anjo, não. Ela é um gênio da lâmpada, tá ligado? Ela veio pra realizar desejos, mano. Ela veio porque não tem como, não. Ela vai beijar gostoso dentro de seu ovo. Olha lá, olha ele. Ele tá sem entender até agora o que que tá acontecendo na vida dele, mano. Cara, o mundo é seu! Ô! Caralho, beijando de... Meu Deus, mano. Beijando de... Pequenos detalhes. Nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Ah, que emoção. Vai dormir mais leve hoje. Hoje eu não choro no banho. Vai se sentir melhor... Vai bater aquela punheta. ...para conduzir as batalhas da vida e ver que você é um cara foda. Vou sim, esperar aqui todo mundo. Se eu consigo, você também consegue. Um dia a gente vai conseguir os nossos sonhos, caralho. Se eu consigo, você também consegue. Isso aí tá com a autoestima alta. Pois é, galera. E se você gostou desse vídeo, se inscreva. E não esqueça o seu like. Ataque a nossa história. Tamo junto, Teresina no Piauí. Eu assisti todos os vídeos, né?